Aspirante Moraes explica onde foi localizado o corpo em Mangueirinha Esse chamado para o quartel de Coronel Vivida relatando que um morador da região havia avistado um corpo próximo à margem do rio próximo ali na região onde haviam sido feitas buscas no dia 19 do mês passado e daí foi deslocado uma viatura para lá junto com o pessoal da Polícia Civil e do IML para verificar a situação desse corpo, se ele de fato estava lá ou não se é de uma vítima, se é de um ser humano ou não Segundo o aspirante Moraes, os restos mortais podem ser de Mariseta e Cardoso de Oliveira de 35 anos Estava desaparecida desde o dia 19 de junho quando saiu de casa de familiares na comunidade do Covó, interior de Mangueirinha e desde então não foi mais vista Esse corpo estava na margem do rio, mais ou menos 100 metros de uma das balsas que faz a travessia do local Esse corpo estava em um estado avançado de decomposição, então não foi possível fazer nenhuma identificação por meio da face da vítima, porém as roupas que estavam nesse corpo, elas batem com a descrição inicial das roupas que a família tinha passado para a gente da vítima, que ela estava usando no momento em que ela se perdeu O caso agora está com a Polícia Civil de Mangueirinha Nós somos responsáveis pela parte de busca, como nós estávamos envolvidos na parte da busca, nós deslocamos juntos Mas nessa ocasião a Polícia Civil e o IML já deslocaram também junto conosco visto que havia uma confirmação de uma pessoa que havia esse corpo lá Eles já deslocaram junto e eles fizeram a DRTA do corpo do local O delegado Breno de Paula preferiu não gravar entrevista no momento Aguarda laudo do IML